Ainda me disse que mamãe tem feito Todo domingo um frango caipira E a viola, sabe aquela viola Se o velho pai ainda ponteia ela assim E ele chora, escondido ele chora A esperança que o filho volte aqui Não conta nada, não deixa ninguém saber Na nossa prosa, pois eu já me decidi Para os braços da família sertaneja Estou voltando de mansinho de surpresa Para rever o que eu nunca esqueci E ainda é de lenha o fogão Dizendo então que nada é mentira E garantindo estar do mesmo jeito Agora nós vamos aqui no canje de cão Que minha mãe fez, ó Tá com uma fera boa, viu? Ainda, vocês gostaram do canje de cão? Amei! Muito bom, gente Tá maravilhoso, tá? Tá gostoso mesmo, viu? O meu já tá no final já Tá gostoso muito mesmo E você, mãe? Bom demais, né? Então, gente, esse foi o vídeo, viu? Trouxe as gêmeas aqui A gente ficou a tarde inteira Que eu vou gravar um pouco da nossa tarde aqui em casa Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Já vai deixando seu like aí Se inscreve no canal aqui embaixo Comenta e compartilha, viu? Um beijão, um abraço pra vocês Um beijão, um beijão, um beijão